Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita de batata doce que vocês vão adorar. Para essa receita, nós vamos precisar de 4 batatas doces, vou cortar em rodelas e transferir para uma panela. Depois, vou cobrir com água e deixar cozinhar. Em uma frigideira, eu vou adicionar um pouco de óleo, em seguida 3 dentes de alho, depois vou adicionar 500 gramas de carne moída, vou adicionar sal, páprica, uma cebola ralada e vou misturar muito bem esses ingredientes. E as nossas batatas doces já estão cozidas. Eu vou transferi-las aqui para uma tigela e com a ajuda de um garfo, vou amassá-las. Agora em uma frigideira, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de manteiga e vou deixar derreter. Vou passar as batatas amassadas para dentro da frigideira, vou acrescentar 100 ml de leite, vou transferir parte do nosso purê, depois vou colocar a carne moída por cima, vou despejar 300 gramas de molho de tomate por cima, depois vou colocar o restante do nosso purê por cima e vou finalizar com queijo mussarela. Vou levar ao forno a 200 graus por 30 minutos. E está pronta! Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui.